Boa tarde, senhor presidente, vereadora Karina, senhores vereadores, munícipes, imprensa. Primeiro, uma saudação aos poldadores, trabalhadores aí da nossa cidade, dizer que a gente, estou junto com vocês, a vereadora Karina está liderando aí esse trabalho, tá bom, para a gente buscar o entendimento. Acho que tem que buscar entendimento, conversando com a secretária, né, para que vocês possam trabalhar com tranquilidade. Eu vi aí, vereadora, um anúncio de um curso também, mas é preciso estabelecer. O curso é o que eles querem que eles façam, não é o que realmente eles precisam que faça por eles. Esse que é o problema. Não é que o curso está sendo dado, mas a metodologia que eles querem que eles aplicam não funciona, não tem como. Vamos buscar um entendimento que é o melhor, vocês merecem nosso respeito, tá bom, nosso apoio e vamos fazer de tudo para que vocês continuem trabalhando sem problema no dia a dia. Outra questão, presidente Paulera não ocupa nesse momento a presidência, para dizer que nós temos que buscar um entendimento também, vereador Robson Riste, nessa questão da TV, aí das transmissões. eu, na minha presidência, busquei esse entendimento, conseguimos fazer, eu acho que nós temos que continuar buscando esse entendimento, não dá para o trabalho do vereador, das comissões, é muito importante. nós temos visto isso e temos que prestigiar o vereador sem, lógico, criar problema para os funcionários, mas vamos buscar um entendimento aí no sentido de manter a visibilidade do trabalho que é feito pelos vereadores e pelas comissões, tá bom? pedir ao vereador Paulera que possa buscar, isso com todos os vereadores, um entendimento em relação a essa questão. Bom, eu quero agora colocar um vídeo que fala exatamente da nossa visita, eu sou presidente da comissão do meio ambiente aqui da casa e nós fizemos uma visita que eu considero histórica, porque muito se fala na floresta, na estação ecológica, mas eu mesmo não conhecia, eu já fui no IPA ali, né, uma visita ou outra, mas não uma visita como nós fizemos desta vez, já agradecendo o vereador Odélio, esteve com a gente, assessorio do vereador Robson Risse, assessorio do vereador João Paulo Rilo, né, vou colocar o vídeo e já pedir ao presidente um minuto só, porque o vídeo tem três minutos e na sequência eu faço o fechamento aí, por favor. Pudê aumentar o som? Vereadores que compõem a comissão permanente de defesa do meio ambiente da Câmara de Rio Preto participaram de uma visita à floresta estadual do Noroeste Paulista, na área do antigo IPA, entre São José do Rio Preto e Mirassol. Os vereadores Pedro Roberto Gomes, presidente da comissão, e Odélio Chaves, membro, estiveram no local junto com assessores dos vereadores Robson Risse e João Paulo Rilo. Também participaram representantes da Fundação Florestal, Instituição Estadual Gestora da Área, representantes da AMA, Associação dos Amigos dos Mananciais e Secretarias Estadual e Municipal de Meio Ambiente. O grupo verificou as áreas que foram destinadas à Prefeitura Municipal e avaliou as condições das mudas plantadas por empresas contratadas por meio de licitação para manutenção de cerca de 64 hectares. A gente esteve participando na Câmara Municipal de uma audiência com a Comissão do Meio Ambiente, onde nós apresentamos todos os plantios que a Prefeitura realizou na cidade nos últimos anos. E teve um destaque especial para essa área aqui da floresta estadual do Noroeste Paulista e ficou acordado nessa audiência que haveria uma visita em loco para eles poderem constatar e verificar a situação que a área se encontra. O contrato para plantio de 106 mil mudas de árvores atende a um termo de compromisso de recuperação ambiental firmado pela Prefeitura de Rio Preto com a CETESB. O investimento inicial foi de 1 milhão e 800 mil reais, que contemplam serviços de irrigação e roçada, entre outras ações. O plantio foi iniciado em 2019, mas grande parte do trabalho foi perdido no ano seguinte após um grande incêndio. Por meio de doação de mudas por uma empresa privada e um aditivo contratual, foi realizado o replantio. E mesmo após mais uma licitação com a contratação de nova empresa para a manutenção do local, os especialistas que participaram da visita apontam falhas na preservação da área. O que a gente constata com tudo isso? Que existe aí uma falha na fiscalização da execução desses contratos por parte da Secretaria de Meio Ambiente. A gente circula as áreas, a gente vê o espaçamento. Um exemplo simples, a área teria que ser plantada em espaçamento 3x2, o que dá uma média de 1.666 mudas por hectare. No espaçamento que nós constatamos ali, você provavelmente tem 850 mudas por hectare. E olha que vantajoso para a empresa que foi contratada para plantar 1.600 e planta 850. O diretor da AMA reforça que esses problemas podem ser agravados nos próximos meses. Um dos principais é a falta de manutenção e a entrega do contrato que termina agora e a gente entra num período de estiagem muito forte. E aí você vai entregar essas plantas que estão pequenas ainda e precisando de muito cuidado para o momento mais crítico delas, que é a estiagem agora. O vereador Odélio Chaves falou sobre o papel fiscalizador do Poder Legislativo e sugeriu adequações nos contratos firmados pela Prefeitura. Muitas questões foram levantadas pela AMA e nós podemos ver que uma delas é a responsabilidade das empresas contratadas. Porque a empresa vem, ela recebe do erário público para fazer o plantio e vem o fogo e suprime toda a área e a Prefeitura tem que pagar novamente para que seja plantada a área. Nós demos uma opinião, uma opinião jurídica do qual cabe à Prefeitura colocar um adendo nos contratos para que a responsabilidade doente da empresa que está plantando também seja em tentar suprimir o fogo. Para concluir, esse é o trabalho da Comissão, um trabalho sério, um trabalho de conhecimento do problema para depois, na reunião de sexta-feira, nós vamos conversar com os vereadores e com técnicos que estarão presentes para definir as ações da Comissão. Como eu não quero atrapalhar o tempo aqui das falas que virão na tribuna, eu vou falar depois nos meus dez minutos finais, vou falar da minha ida a São Paulo, minha luta também pela causa animal. Muito obrigado.